Em primeiro lugar, entre as populações não ocidentalizadas que foram estudadas, que consumiam sua alimentação basicamente de carnes ou carnes e peixes, e poucas vezes consumiam frutas e verduras, como os inuits ou os maçais, raras vezes ou nunca tinham câncer, ou doença cardíaca, diabetes ou obesidade. Isso indica que o consumo de carne não é a causa dessas doenças, e consumir vegetais e frutas em grande quantidade não é necessário para evitá-las. De fato, quando foi estudado essa diferença nos níveis de câncer entre populações ocidentalizadas e não ocidentalizadas, isso mais ou menos há um século atrás, levantou a ideia de que carne causava câncer, e essas populações isoladas estavam protegidas contra o câncer porque consumiam muitos vegetais. Mas essa ideia foi descartada pelo mesmo motivo que deve ser descartada agora, porque eles não conseguiram explicar por que o câncer era prevalente nas sociedades vegetarianas. Os hindus na Índia, por exemplo, para quem os prazeres da carne são uma abominação, os níveis de câncer eram elevados. Por outro lado, era raro ou ausente entre os inuites, maçais, índios das grandes planícies da América do Norte, e outras populações decididamente carnívoras.